Uma moradora do Prado, em Conselheiro Paulino, entrou em contato com a nossa redação alertando que as obras de contenção no Rio estão paradas e a preocupação dos moradores é com o lixo que se acumula pelo trajeto. Estamos de olho! A obra na beira do Rio, na Avenida Governador Roberto Silveira, ainda não acabou e já apresenta problemas. Pedestres precisam desviar seu caminho para fugir da calçada quebrada. Do outro lado, a obra já começou, mas o ferro colocado está sendo encoberto pelo mato. No momento da gravação, não havia nenhuma equipe trabalhando no local. Alguns imóveis na beira do Rio aguardam demolição. Enquanto isso, encontramos carcaça de carro, pedaços de telha, eletrodomésticos, muito lixo espalhado e também esse balde que pode servir de foco para o mosquito Aedes aegypti. Estamos de olho!